Olá, vamos atualizar as últimas informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Mais uma morte confirmada em Friburgo e o número chega a 55 e 4 estão sendo investigadas. São 906 casos positivos e 195 são profissionais da área da saúde, com mais um óbito registrado. 69 casos estão sendo investigados. Desses casos, 43 pessoas estão em casa, aguardando o resultado, e 22 hospitalizadas. 1.785 casos foram descartados e 408 recuperados. Outras informações durante a nossa programação. Até mais! 3.5